Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de vlog, né? Mostrar pra vocês um pouco da minha segunda a quarta, né? Vamos ver o que eu vou conseguir trabalhar. Marido aqui, pra não tomar choc. Marido aqui, tô trabalhando no lançamento aqui pro ateliê. Fiz algumas coisas que eu mostrei pra vocês no final de semana, mas hoje eu vou trabalhar em algumas pendências, certo? Então, eu vou iniciar o jogo de cozinha e por duas horas eu vou trabalhar nele. Que é esse aqui, que é pra colocar, fazer base nele. Então, eu vou trabalhar duas horas nesse jogo, tá certo? Que tá faltando um tapete. Então, por duas horas eu vou trabalhar nele, que tá faltando um tapete e a passadeira. Tá certo? Era o que eu queria fazer hoje? Não. Mas é o que nós, é o que temos pra hoje. Então, é o que nós vamos trabalhar. Quando eu terminar, eu volto e falo com vocês. Eu vou cronometrar duas horas, porque eu quero trabalhar duas horas exatas nele. Tá bom? Então, vamos lá trabalhar. Então, meu povo, primeiras duas horas de trabalho. Na verdade, duas horas e meia eu trabalhei, porque eu parei pra almoçar, ok. Eu só consegui colocar a base mesmo da passadeira. Vai ficar faltando a base do tapetinho. Se sobrar tempo, eu faço, tá bom? Agora, nós vamos para aplicações da coruja. Eu tenho duas horas pra fazer isso. Então, eu vou lá pegar os barbantes e volto pra mostrar pra vocês. Aqui eu já tenho o preto, o amarelo já tá aqui, né? O amarelo do bico, eu sempre uso esse. Esse é amarelinho, mas é apolo, ó como é fino. Tá vendo o que é que eu falo da apolo? Fino e tá vendo que ele não é bem torcido? Pois é. E vou pegar o branco agora pra trabalhar. Eu acho que vai sobrar um tempinho, porque são só três peças. Deve sobrar um tempinho pra eu voltar pro tapete. Se sobrar um tempinho, no final da noite, eu volto pro tapete do jogo de cozinha. Senão, a gente vai fazer outras coisas, tá bom? Então, bora lá trabalhar. Tchau. 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 Esse é desse aqui, tá? Aqui eu ainda quero fazer uma caixa acoplada e quero fazer a... Como é o nome, meu amor? O porta-papel, tá? Que as clientes aqui, por incrível que pareça, se interessaram por caixa acoplada, vocês acreditam? E por porta-papel. Então eu vou fazer um kit maiorzinho. O pink com preto eu vou deixar só nos três mesmo, tá bom? Mas primeiro eu vou concluir e depois eu vou fazendo aos poucos. Pronto, eu tô correndo aqui pra ver se dá tempo. Deu ainda pegar o jogo de cozinha, que é o tapete, pra passar o chumbo aqui. Pra amanhã só precisar, amanhã eu termino ele, né? Então são praticamente dois dias. Mas eu quero ser fiel nas anotações que eu fiz ali do que é pra fazer hoje, tá bom? Então do que eu disse que ia fazer hoje, eu praticamente já estou quase concluindo. E as duas horas dá pra trabalhar bastante, viu? Meu marido tá dizendo que vai comprar um cronômetro pra mim, pra não ficar só no celular, pra deixar aqui na mesa. Um cronômetro de mesa. Eu amei a ideia. Vai me ajudar bastante. Porque assim, às vezes você não sabe quanto duas horas faz a diferença. Às vezes você acha que se trabalha pouco e duas horas você pode fazer tanta coisa. Eu fiz bastante coisa em quatro horas. Eu coloquei oito... Eu fiz uma base com oito carreiras numa passadeira. Eu fiz as... Os olhos da... Da coruja. Né? E isso sendo negligente, né? Parando pra falar no WhatsApp. Entendeu? Parando pra olhar menino. Então, vocês veem aí se você parar e fizer só isso. Ainda dando uma olhada nos audiobooks que eu queria ouvir. Então... Falando no WhatsApp eu já falei, né? Então, assim... Imagina se você pagar duas horas mesmo assim, sem fazer nada. Só pegar aquilo ali. Amiga, você não... Não tem noção. Entendeu? Então, eu vou aqui precificar antes que eu esqueça. E... Depois eu volto. Tá? Pra contar mais coisas. Aí eu já volto no final da noite. Vou gravar pra vocês, eu acho que só até amanhã. Amanhã tem pouquíssima coisa pra fazer. Porque amanhã é dia de fazer compra, pagar conta. Então, amanhã eu só ia abrir live. Então, amanhã tem pouca coisa pra fazer. Amanhã é dia de minha folga. Então, acho que eu só vou gravar hoje. Dependendo do tamanho que ficar esse vídeo, eu só vou gravar hoje. Ou então, eu gravo hoje quarto. Vamos ver. Viu? Volto já. Agora... Agora, minha gente, eu vou trabalhar nessa coruja. Na preta... O... Parece que vamos ter enxaqueca, né? Com o pink, tá certo? É... Eu tenho duas horas pra trabalhar nelas e fazer o acabamento. Tá bom? Então, vamos lá. Mais duas horas de trabalho. Né? E... Bora trabalhar, meu povo. Eu vou botar vocês um pouquinho no... Não, depois eu mostro pra vocês. Eu já me viro crochetar hoje, né? Pra não ficar também muito longo o vlog, né? Então, eu vou trabalhar com esse pink aqui. Tava pensando em usar o B&B, mas eu acho que esse aqui vai dar. Então, vamos terminar com ele. Vamos terminar com as sobras, né? Pra gente não ficar com sobras e eu também não ficar abrindo o meu estoque, né? Porque... A gente não quer ficar abrindo o estoque toda hora, né? Ainda mais pra pronta entrega. O estoque eu quero mais guardar pra encomendas, né? Então, bora lá. Vamos trabalhar. Porque eu também tenho muito, 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 muito barbante de pronta entrega pra terminar, né? Principalmente os da Apollo. Mas eu vou trabalhar enquanto tô conversando com vocês, porque agora eu vou soltar o cronômetro e vamos lá. Duas horas de trabalho. Bora. Como eu disse ontem, gente, eu trabalhei, vocês sabem, com preto e com chumbo. Ou com se... ou pique. Ali, ó. E aí, eu acordei com a dor de cabeça monstra. E aí, a gente tá fazendo umas mudanças aqui no ateliê. E essa parte vai ser a minha parte de escritório mesmo. Vou afastar essa mesa um pouco mais pra cá. Ela vai ser a parte onde eu vou trabalhar o crochê de fato. Ali vai continuar sendo onde eu guardo linha, essas coisas. Eu vou dar uma organizada aqui e dar uma olhada também no estoque. E aí, eu queria dar essa olhada no estoque e também conversar com vocês sobre algumas mudanças no meu estoque. Que eu pretendo fazer. Então, vamos lá. Eu vou pegar o estoque pra gente dar uma olhada e ver algumas mudanças que houve aqui. E que me fez mudar o direcionamento do estoque. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar vocês no tripé. Eu só ia mostrar isso aqui a vocês, né? Que era o meu estoque de setembro e dezembro. Quando chegasse todas as minhas compras, né? Pra vocês terem uma noção de como foi que eu fiz. Não sei ainda se dá pra vocês verem bem, porque minhas letras são miudinhas. Mas eu tinha, por exemplo... Eu vou dar uns exemplos aqui. Eu tinha a intenção de comprar 12 verdes abacates mesclados. Aqui são os mesclados, ó. Então, eu tinha a intenção de comprar 15 gramados, 8 babosas. Então, ontem vocês me fizeram algumas perguntas na live sobre estoque. Porque se sentiam um pouco perdidas e até desanimadas. Né? Então, eu tinha a intenção de comprar 10 cruz da Cadore. E algumas cores da Cadore. Vocês podem ver que diminuiu muito a quantidade aqui. É... Porque... Algumas que eu gosto muito. Por exemplo, o rosa bebê da Cadore. É um rosa bebê que eu gosto muito. Então, eu ia pegar 6. Né? O areia que eu gosto muito da Cadore. Eu ia pegar 6. Porém, o azul claro. Eu ia pegar uns 4. O cruz, 10. Era a intenção de ter essa quantidade até dezembro. Tá? Os da B&B, eu ia pegar uma quantidade maior. Porque é o estoque que... É o primeiro estoque. Vamos dizer assim que eu tô fazendo. E Cadore, querendo ou não, eu tenho aqui. Eu ia pegar algumas coisas. E meu estoque de mesclado. É... Que eu ia mesclar ali entre B&B e barroco. Tá? E aí... Cadê meu caderninho? E aí vocês perguntam. Tá? O que que deu errado aqui nesse estoque? O que que deu errado aqui? É... Eu comecei a... Eu modifiquei o meu modo de venda. Né? O meu modo de venda foi modificado. Deixa eu tirar essa parte aqui. Que a gente vai precisar... Eu vou precisar refazer mesmo. Então, eu migri. Né? Eu... Eu vendo ainda. Vamos lá. Quais são os meus... Desculpem. Eu tô alérgica. Quais são os meus... É... Pontos de venda. Vamos dizer assim. Eu vendo o Shopee. Eu vendo o Elo 7. E aqui... Eram os meus pontos de venda. E aqui... Era onde as pessoas me davam... O norte... De cores... Que eu tinha que comprar. Entendeu? Então, assim... Porque o que que eu disse às meninas ontem? Pra você montar um estoque... Você precisa primeiro... Saber qual marca... Qual é a marca que você quer trabalhar? Depois que você definiu essa marca... Você precisa saber... Qual... Quais cores... Sai mais pra você. Depois disso... Você precisa definir... Qual quantidade. E isso aqui... Eu só vou dizer... Depois que chegar... Todos os meus produtos... E aí... A gente vai... Destrinchar essas perguntas aqui. Tá? Tá bom. Então... Mudou muito o meu norte. Por quê? Porque agora... Eu trabalho com revendedores. Meus revendedores... Eles não trabalham só numa área. Como... Por exemplo... Aqui é a Shopee. Aqui é a Elo 7. Não. Meus revendedores... Eles trabalham em várias áreas. Eles caminham... E perpassam por várias pessoas. Né? E também por feiras livres. Então... Acontece que agora... Eu descubro clientes que gostam muito de vermelho. Agora... Eu descubro clientes que gostam de cru. Vou dar um CR. De caramelo. De bege. Que eram cores que até então... Eu não tinha acrescentado uma quantidade boa aqui. E que eu não usava muito. Por quê? Porque até então... Eu ia muito no feeling daquilo que a Shopee me dizia. Daquilo que a Elo 7 me dizia. Então era o que eu usava bastante. Né? Então... Eu preciso refazer esse estoque. Eu sei que não tá muito explicado isso tudo aqui. Mas já deu pra dar um norte pra vocês. Então... É... Eu vou trabalhar nisso hoje. Hoje eu vou trabalhar mais a parte administrativa mesmo. Hoje a minha folga. Né? Do crochê. Eu deveria trabalhar hoje. Porque amanhã eu tenho um médico. Então a minha folga teria que ser amanhã. Mas por conta da enxaqueca. Então eu preferi tirar a folga. Vou fazer isso. Vou... Eu trabalhar um pouquinho na Elo 7. Que eu preciso colocar umas coisas lá que não tem. A prioridade é pesar e medir o jogo de suplás. Pra colocar lá hoje. Entender-se? É... Interagir um pouquinho lá no Instagram com vocês e tudo mais. Hoje eu tenho duas psicanálises. Então... Com psicanalistas diferentes. Então eu tenho que me preparar pra isso também. Né? Porque toda psicanálise é muito dolorosa. E eu mexo muito com o seu interior. Então eu preciso estar preparada pra isso. E eu preciso fazer uma lista de compras. Porque eu tenho que estar com essa lista de compras prontas. Entendendo tudo o que... O que meus clientes estão... É... O que esses novos clientes que os meus revendedores estão trazendo pra mim. O que que eles estão querendo? Eles gostam agora de aplicações de flores. Então agora... De repente eu preciso de mais de linha fina do que eu tinha. Né? Porque aplicação com questão de mesa. E questões de mesa eu prefiro trabalhar 100% algodão. Eu não gosto de trabalhar com barbante. Então assim... Um gosto pessoal, tá? Então assim... Eu preciso... Eu tô me redescobrindo... É... Por causa dessa mudança. Né? Música... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto